De um lado, muito louvável a iniciativa do governo em disponibilizar cerca de 7,47 milhões de reais para beneficiar em Goiás, por meio do DETRAN, 1.206 pessoas que não podem pagar pela carteira de motorista em diversas modalidades. De outro, todo o país ainda se atola no atraso com um custo altíssimo para conseguir o documento, com o destaque de que somos uma nação com entraves e dificuldades que já perderam sentido em outros países para liberar a licença. Ouro no olho, passou da hora de reconhecer que dirigir é uma necessidade para o exercício das atividades cotidianas. Devia ser facilitado ao máximo. Mesmo com iniciativas louváveis, muitos vão continuar dirigindo sem documentos ou com ele vencido, por falta de condições de pagar. Essa é a realidade brasileira e de Goiás também.